Segundo a polícia, eram por volta de 3 horas da madrugada de domingo quando o tiroteio começou. Dois homens em uma motocicleta teriam disparado vários tiros contra este bar. Seu Mário trabalhava ao lado do local do crime e por pouco não foi atingido. Quando nós demos fé, foi o balaço que estava atirando, mais ou menos 7 tiros ele deu. Aí quando eu dei fé, já colocou lá embaixo o malandro que atirou. O bar estava cheio e duas mulheres foram atingidas. Uma delas, identificada como Joyce Daiane, levou um tiro nas costas e morreu na hora. A outra mulher foi levada em estado grave para o HUT. Quem mora no bairro Jardim Europa garante. A violência por aqui cresceu muito nos últimos anos. Haveriam duas gangues rivais. Na verdade, realmente, todo final de semana há incidência, a violência aqui está grande demais, certo? Sabemos que até o secretário de segurança já sabe. Essa grande violência que vem aumentando, a cada dia, em todos os bairros. Aqui, todo final de semana, é assim, tem um acontecimento, né? Deus mesmo me guardou. Eu não vi, não ficou com muito medo também, até de ter morrido. Às vezes, muita gente se divertindo, entendeu? Mas, através do desvestimento, vem algo pior.